Olá pessoal, meu nome é Michel Bragueto, eu sou gerente de marketing na Bosch das divisões Chassis e Cross Computing. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as câmeras e os sensores instalados nos nossos veículos, como eles funcionam e que cuidados e observações a gente precisa ter em relação a eles. Os sensores que aparecem nós temos principalmente no nosso veículo na parte externa dos sensores ultrassônicos, que são aqueles sensores que ficam no para-choque do veículo. Nós temos a câmera traseira, que é aquela câmera geralmente posicionada na tampa traseira do nosso veículo, próxima placa ou no para-choque na região central. Nós temos também os radares que podem ter no veículo. Tipicamente o radar fica colocado na parte frontal do nosso carro, ali atrás da grade do radiador. E por último, um outro sensor que nós temos também, que é a câmera frontal, ou a câmera que faz algumas funções de hadas para a gente, que é aquela câmera que fica colada ao palabrisa na área central, na parte superior, ali atrás do nosso retrovisor. Para cada um desses sensores, eles estão instalados em uma posição diferente do veículo, alguns sensores que podemos ter. Então, em função de uma colisão, de uma batida, alguma coisa que aconteça no nosso veículo, esses sensores podem precisar ser substituídos. Se o nosso para-brisa está em uma camada grande de barro ou de poeira, a gente precisa garantir que essa superfície esteja livre para que a câmera consiga enxergar. Ela é posicionada atrás do para-brisa na região que o limpador atua. Ou seja, o nosso limpador atuando ali, ele vai manter o nosso vidro com a visibilidade necessária para os nossos olhos e para a câmera. O radar, por exemplo, é um sistema robusto. A gente não tem problema com isso, a menos que a gente tenha algum barro mais espesso, com particulados, algumas coisas que se alogem exatamente ali na frente do radar. Sensores ultrassônicos, a mesma situação. E a câmera traseira, eles estão posicionados no para-choque do nosso veículo. Se não houver uma obstrução, se não houver intensamente bloqueio, o sinal que ele emite, a gente também não precisa fazer nenhum processo. Geralmente, as próprias condições climáticas, chuva, vento, já mantém essa câmera limpa. E no caso, o que a gente precisa substituir esses sensores? Como isso funciona? A gente precisa de uma monitorização especializada. Como a gente faz para garantir que esses sistemas, quando forem reinstalados, vão continuar operando como deveriam? Antes de mais nada, a gente precisa lembrar que cada caso é um caso. A gente precisa entender o que foi danificado, qual foi a parte do que foi danificado e qual foi o sensor danificado. Mas, de uma forma geral, quando o sensor é danificado, ele precisa de uma mão de obra especializada para ser trocado. É importante a gente lembrar e orientar para que leiam os manuais dos veículos. É importante que o proprietário do veículo seja ciente dessas condições e siga as instruções definidas.